sobe o robô pra sentar eu não sigo E aí Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tá porque ela não é amargo a dor Só não dá briga no x Mas é algo assim Se eu é ligado assim Já mandaremos um beijo pra mim Você me faz caldo bem E se eu não acho que eu adio quando Eu acho que eu vou sentir o seu cheiro Já me lembro bem Mas tu não me deixou fazer Eu não tô no meu prazer Eu não tô no meu prazer Só não me deixou fazer Essa é a minha vida Mas eu não tô no meu prazer E eu não tô no meu prazer E eu não tô no meu prazer Só que eu não tô no meu prazer Não vem Aca a música é a minha pessoa Mas ela quer me dar Só porque ouro é a prazer Só um capim de angustia Aca aética pra ti Só que na Pitnã Só entrega uma filha E eu não tô no meu prazer Dona memplantação Aquela música ninguém jogou Doja até a minha vida Só porque ela não éfeчит Uma prova que eu acho que eu acho Espero kugit E que por mais que eu odeio o mundo onde eu vou, sinto o seu cheiro É o melhor